Música 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 Ladies and gentlemen Gameplay de Tony Hawk's Play Skater HD Fala ai pessoal Aqui quem fala no canal esse mod E como falando no começo Eu vou fazer um gameplay de Tony Hawk's Play Skater HD Eu vou mostrar um pouquinho Música 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 no um presquisa e dois acho que era essa também eu não conheço deixa eu ver essa daqui tinha no não lembro se tinha no presquisa dois mas se eu lembro que tinha no underground 2 só que eu não sei onde é que tá mas se eu soubesse de que tá eu talvez poderia fazer meu e play Então, eu cliquei aqui em frente, ó. Olha aqui, o Tony. Ihuuu. Descendo tudo. Oh, opa. Vamos fazer um pouquinho. Azar. Deixa eu ver. Não, não, não. Oh, merda. Ae. Uhuuu. Ah, espera. Ah, não fui feliz. Um, quatro. Ae. Vamos ir. Ah, tinha que ter de manual. Ih, não caí. Ah, não, não vou cair. Ah, minha cara. Imagina, coitada, Tony. Ah. Ih. Uh. Uh. Ah. Só vou ficar fazendo algumas manobrinhas aqui, espero. Uh. Uh. Vou ficar aí. Meu Deus, aquele raque só se mata. Aqui, vamos pegar esse terceiro aqui. Ah, eu peguei dois. Ah, eu vi ali um. Para, para, deixa eu ver. Cadê? Aqui. Ah, também eu lembro. Ae. 3D5. Deixa eu ver onde que tá. Mas... Ah, já sei onde que tem. Ah, lá. Agora é o último que eu nunca sei onde é que tá. Uhuu. Uhuu. Acho que tá. Ah, acho que sei. Ah. Merda. Deixa eu ver. Uhuu. 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 Eu descobri onde eu descobri o ôn. Mulher. Ah, não. Eu só peguei rapidamente. Ah. Como, 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 como. Ah. E, quebrei, mano. Oh, já fiz oot Terror, não. Novo. Então, terminou o tempo. Lobo. Liberi. Librei uma fase. Vamos. Lambos. Não. Vamos... Escolheu todo o mapa. Pista, sei lá Pista, sei lá Deixa eu ver Tem que fazer Ah Acho que essa, a colega de skate é mais fácil que tem Ou não Ou é de fazer uma nova Então vamos só jogar mais essa fase, daí depois eu vou terminar Só pra alguém aquele rapidinho Pra mostrar Mas se quiserem mais, comentem aí E também deem lá aqui Like it Like a boss Onde é que tá? Deixa eu ver Palavra skate Esse carrinho aí, maldito Ah, não tô desexaminado Meu Deus Espera, deixa eu ver Ali tem uma chave Tá Tá, peguei uma Chave, deixa eu ver Acho que tem... Ai, droga, não vi de vlog Quanto que tinha Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Ali tem outra chave Ih Ah não Eu caí Deixa eu ver Deixa eu ver Ah lá, eu vi um Malete, acho que era o Aqui em cima Ali Ui Droga Cai Merda Deixa eu ver onde é que tem outro Olha o carrinho ali Carinho Carinho Volta aqui Ah Eu quero tentar segurar em tudo Ah, tudo que faz Deixa eu ver Desliza 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 Não, 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 não Não, não, não Uhhh Ahn Quatro caí E é essa Ah droga Então galera Se foi o gameplay de hoje Se gostou do vídeo Clique em gostei se gostou mais ainda Favorita E se inscreva no canal e também compartilhe com o meu espelho de novo gameplay Eu acabei de cair E... Falouuuu E aí Olha Ah!